Olá pessoal, vou responder a pergunta de Ruth Maria Rodrigues. Bom dia, doutor. O senhor pode falar do ácido málico? Obrigado. Bom, o ácido málico é o típico de estar na maçã. Pelo latim, a maçã chama malum. Então, quando descobriu esse ácido na maçã, se denomeou ácido málico. Quer dizer, ácido de maçã. O que concentra mais na maçã e na pera. Tem outras frutas cítricas que também tem, mas uma maçã, normalmente uma maçã food desse tamanho, dá 200g. Que contém 1% de ácido málico. Então, aqui tem 2000mg de ácido málico, é bastante. Mesmo que é pequenininho, tem 1200mg, 1500mg. No mínimo tem 800mg. Então, você come uma maçã por dia. Uma maçã por dia, ou uma pera por dia, é suficiente para tratar o seu fígado com gordura. Estiadoso hepático, gordura no fígado. Além do mais, o ácido málico... Existem pessoas que fazem a limpeza do fígado e tomam ácido málico manipulado. Na verdade, a maçã é mais fácil, é mais natural. Você eventualmente pode manipular 400mg, tomar 1 ou 2 vezes por dia, ácido málico para limpeza do fígado, porque ele derrete a pedra. A origem do colesterol. Existem 2 tipos de pedra no fígado, o vesículo. Uma que é feita pelo colesterol, ele derrete. Então, a maçã derrete a gordura no fígado. Então, ele ajuda a diminuir essa gordura. Quem tem esteadoso, basta tomar 1 maçã por dia, durante 2 ou 3 meses, você pode melhorar bastante o seu quadro, ok? Essa é uma das funções, porque funciona, o que funciona o ácido málico, e onde está o ácido málico que funciona. Tem outra fonte, a pessoa toma magnésio dimalado. O magnésio dimalado é o magnésio, 400mg por dia, ele tem mais de 100mg de ácido málico, ele foi feito de magnésio com ácido málico. É o magnésio quilado, o ácido málico quira o magnésio. Então, quem tem fibromialgia, é especialmente eficiente em tomar magnésio dimalado, de 400mg, 500mg por dia, e você já resolve 2 problemas, 1 só. O ácido málico em si melhora a dor. Como que funciona? Melhora o fígado, diminui a gordura, melhora a dor, ele pode diminuir a dor muscular do organismo. E ainda aumenta o nível de energia, nível de energia muscular, nível de energia mitocondria, dentro do nível celular. Então, você aumenta a função quando você faz academia. Qual é o melhor? Tomar uma maçã, comer uma maçã ou uma banana? Uma maçã, é mais indicado. Você aumenta mais a força muscular, e ainda você melhora a dor da fibromialgia. Então, especificamente foi pesquisado, eles tomaram 1.200mg de ácido málico por dia, a pesquisa foi feita assim. E também tomaram 400mg de magnésio dimalado. Então, isso dá mais ou menos 1.200mg, é uma maçã, uma maçã pequena, uma maçã média. Então, imagina você tomar uma maçã, o magnésio dentro da maçã é muito pouco. Então, você precisa tomar cloreto de magnésio, magnésio dimalado, ou cloreto de magnésio junto com maçã. Então, se você tomar magnésio dimalado, já resolve esse problema. Para quem tem fibromialgia. Então, vamos recordando, o que ácido málico ajuda? Que maçã pode ajudar? Derrete pedras na vesícula, diminui a gordura no fígado, aumenta a força muscular, diminui a dor muscular. Então, para quem tem fibromialgia, e ainda tem mais uma, você pode usar casca de maçã para fazer o polimento da sua pele. Ele ajuda a diminuir manchas, melasmas, esse ácido málico ainda tira melasmas, e principalmente tira aquela nivela, aquela cicatriz de acne. Sabe que ela é cheia de cicatrizes, você faz massagem, faz 1 minuto, espera até 20 minutos para depois lavar. Então, outra vez eu falei mamão, agora a casca de maçã também, você pode tirar a casca, comer maçã, e fazer essa massagem com casca de maçã. E ele também pode purificar a pele, melhora a mancha, melasma, tem pessoas perguntando, e ainda pode nivelar, fazer a pele ficar mais lisa. Ok? São essas as funções do ácido málico, obrigado por ter assistido.